Estamos de volta com o Tribuna no Futebol E é o seguinte, vamos falar também sobre os jogos que já aconteceram Pelas oitavas de final, já tem duas, dois jogos das quartas de final já estão definidos Vamos dar uma olhadinha como é que foram os resultados e quais são os jogos de hoje e de amanhã No sábado teve o Uruguai 2x1 na Coreia do Sul O Uruguai que vai pegar nas quartas de final, o Gana, que eliminou os Estados Unidos E vamos falar uma coisa, o Mick Jagger é pé frio, que nossa senhora O vocalista do vôlei, tomara que ele torce pro Brasil, porque o filho dele é brasileiro É, ele vai estar no jogo do Brasil Acabou os ingressos do Brasil na Copa, acabou É o seguinte, acabou, nós vamos falar porquê É o seguinte, ontem, Alemanha 4, Inglaterra 1, Mick Jagger também estava torcendo pra Inglaterra Mick Jagger torceu pros Estados Unidos e pra Inglaterra, olha só, os dois perderam Então a Alemanha 4-1, esse jogo foi um absurdo em relação ao gol anulado da Inglaterra E a Argentina 3x1 no México, Alemanha e Argentina fazem a outra, né, o jogo de quartas de final Roubado, roubado Holanda e Eslová que estão jogando agora, tá 1x0 pra Holanda? Acho que tá 1x0 ainda pra Holanda, né 1x0 pra Holanda E Brasil e Chile logo mais às 3h30 Amanhã tem Paraguai e Japão, Espanha e Portugal Mas é o seguinte, foi um absurdo que aconteceu ontem nesse jogo entre Alemanha e Inglaterra E a Argentina e México A Alemanha saiu ganho 2x0, a Inglaterra chegou ao 2x1 e com mais volume de jogo fez o 2x2 no golaço do Lampard 5 minutos, 2 minutos 2 minutos 2 minutos Um lance que poderia ter mudado totalmente a história da partida No segundo tempo a Inglaterra provavelmente não teria que sair pro jogo como saiu e tomar aqueles contra-ataques que fez o 3x1 e o 4x1 Pra Alemanha Isso a gente vem falando aqui no tribuna faz tempo em relação a tecnologia no futebol A gente não quer que acabe com a graça do futebol Mas uma coisa tão simples como um chip na bola É justo, resultado justo Só isso Ou como colocar um árbitro pra cuidar dessa linha do gol Um auxiliar, cuidar da linha do gol A FIFA tava com a ideia de colocar um chip na bola pra essa Copa do Mundo E eles não quiseram Eu vou falar pra você Eu tava assistindo o jogo, não tava torcendo pra nenhuma da seleção Eu tava torcendo pro bom futebol Mas eu xinguei tanto esse árbitro e a FIFA Xingou do que, né? Não, eu não posso falar Não pode falar? Eu posso falar Porque a gente que ama o futebol, como eu amo desde que eu me conheço por gente Isso não pode acontecer mais no futebol O lance que uma bola entrou 40... O estádio inteiro viu menos o bandeirinho, o árbitro É isso que eu ia falar A gente que tava em casa viu que bateu dentro do gol Na hora eu já vi Eu até escrevi isso aí no meu blog, no blog do canhoto, no marinhadomais.com Exatamente sobre esse assunto Porque é tão fácil O próprio bandeirinha, no caso do Teves Deu que tava impedido, que ele viu no telão 83 mil pessoas viram, soltaram porque era o lance do gol Então tiveram peito Quando é o lance do gol, a FIFA recomenda que solte Como todo mundo viu que o Teves tava totalmente impedido Aí o juiz viu, chamou o outro Aí ele falou, dizem, que ele disse que falou, vi pelo telão Ele falou, tecnologia não pode ser usada E que no jogo da Argentina foi outro absurdo também Porque o México tava melhor em campo Ou pelo menos tava jogando no momento melhor em campo E foi dado aquele gol do Teves, que é um impedimento simples de marcar E o próprio Teves falou, né? É um impedimento simples de marcar Que se fosse o caso, era pra não largar o gol Porque foi ilegal o gol Agora, entrou 40 centímetros a bola da Inglaterra Não, e o pior de tudo é que 83 mil pessoas que estavam no estádio viram o que estava impedido É um absurdo a gente estar em 2010 Com toda a tecnologia disponível E a FIFA ainda ficar com essa historinha de que não pode alterar a regra do campeonato O que não tá nem pauta Olha só, hoje você tem no tênis, no vôlei Ô Nel, mas também, o cara tem 80 anos que é presidente da FIFA, filho Não vai querer isso não Foi um cara mais novo lá Não é isso não, não é isso não Tem 80 anos, a FIFA nem foi na direita Nunca foi perto E essa tecnologia, como ela... São todos vendas, são 32 câmeras A câmera que mostrou o gol, o quarto hábito devia ter um monitor ali na frente dele Ele olhou e falou, foi impedido Acabou na hora, ele vindo pelo monitor E se por acaso acontecer do público chiar, mostra no telão de novo Na hora eles vão ver, tava impedido Mostra igual o recurso que a gente tem na TV Acaba o problema E em 5 segundos, resolver o problema, volta o jogo Deixa eu só falar uma coisa pra você, Dalton O lance do impedimento ainda é alguma coisa que acontece mais frequentemente no futebol E realmente, às vezes, o bandeirinha não tem a noção exata É, mas o recurso eletrônico resolveria Resolveria, mas só que não dá pra parar também todo o lance Não, não, vai ser todo o lance Agora, agora, esse lance da bola O tanto que entrou a bola, 40 centímetros Na linha, atrás da linha do gol E o estádio inteiro comemorou Porque viu que entrou menos o bandeirinha Esse lance foi ridículo e não pode Acabou a chance da engatéria Na decisão do troféu Cidade Londrina O Atlético Paranense venceu o Corinthians E ficou com o título do torneio Que serve de preparação para as equipes Para o retorno do Campeonato Brasileiro Olha só, esse jogo aí foi o seguinte Essas são as imagens do jogo No primeiro tempo o Corinthians foi até um pouquinho melhor Mas no segundo tempo o jogo equilibrou O jogo deu uma equilibrada E no contra-ataque, no segundo tempo O Atlético Paranense fez 1x0 Esse jogo serve de preparação Porque os times jogam Voltam para o Campeonato Brasileiro no dia 14 de julho Mas o público Mil e poucas pessoas no estádio do café Dá pra ver aí Tinha muito pouca gente no estádio do café O Corinthians jogou praticamente completo Só não jogou o Ronaldo e o Felipe Que está sendo negociado Mas jogou com um time bom Um time bom Jogou com um time bom O Edu jogou Entrou no segundo tempo O Tcheco entrou O Tcheco entrou Entrou também o De Fiderico Então o negócio é o seguinte Pra que serve isso aí? Só pra dar ritmo de jogo, né? Claro, isso é o treino Qual a motivação para o campeonato Jogo treino Qual a motivação para o campeonato como esse? Ganhar algo no centenário Lógico Arrumou o torneio Pra ganhar alguma coisa no centenário Isso aí é óbvio Isso aí faz parte do treinamento Do atual primeiro colocado Do Campeonato Brasileiro Nós vamos já pegar Olha lá o atual primeiro colocado Olha lá o atual primeiro colocado O nosso adversário nosso É o atual segundo colocado Que é o Ceará E vai ser um jogo lá Não vai ser um jogo fácil Beleza, tá ótimo O Tcheco está bem pra jogar Ele não vale nada não Beleza, vamos ver também Porque ontem o Tigrão de Umarama Que vai disputar a terceira divisão Do Paranaense Perdeu pro Coritiba Vamos ver as imagens Aí é o seguinte É a mesma A terceira divisão Esse é o time de Umarama Ontem foi 3 a 0 Esse jogo pro Coritiba E a terceira divisão Já tem as equipes Que vão participar O Maringá vai ser representado Por dois times Com o Grêmio Pela tabela que saiu Eu não vi o nome do Maringá Maringá e Guatemi Não viu Não O Grêmio Maringá E o Grêmio Metropolitano Esse é um dos times Que participa Pela cidade de Umarama Que é o Tigrão O campeonato vai começar No dia 24 de agosto Com dois representantes De Maringá No grupo B Vai ter O Tigrão está no grupo B Que tem Colorado Grêmio Metropolitano PSTC Matsubara E Junior Team E no grupo A Está o Grêmio Maringá Andraus Grecal Ajex E Cambé Então esse jogo Serve de preparação Para o Tigrão O Grêmio Metropolitano Vai começar a treinar No dia 15 de julho E o Grêmio Maringá Já está treinando Para essa disputa Na divisão de acesso O Londrina Vai continuar na segunda divisão Você trouxe a camisa do Londrina Em homenagem Aqui ó Não Homenagem é só o torneio Só o torneio Aqui para o time O campeonato Camisa do Londrina Está certo Bom A divisão de acesso Queria dar só os parabéns Aqui ao pessoal De Arapongas E ao Esporte Capoborão Que estão na segunda fase E já no dia 3 Começa a segunda fase Da segunda divisão Do campeonato paranense Gente O Luciano não veio aqui Porque está preocupado Com o Bruno O Bruno está envolvido Num caso aí Foi até afastado Do Flamengo Mas já que ele está preocupado Com o Bruno Ó Mais 20 por Você aí Luciano Fica mais preocupado Ainda nega Um abraço Para vocês Muito obrigado Pelas mensagens Bom jogo aí Da seleção Para vocês Fica agora Com o Balan Geral Léo Júnior Está chegando aí Um abraço Tchau Um abraço Um abraço